E aí galera, começando mais um Age of Empires aqui no maior canal de Age of Empires da América Latina, do Brasil e do mundo. Lucas jogando, Duke Keillies jogando com o Sultanato de Delhi e eu jogando com, qual é o meu? O Rus, o Rus, bora jogar. Se você não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E aí, deixa o like, é exatamente, comecei a construir aqui, pô, eu gostei aqui do Rus, gostei. Mandar o meu batidor, tu é amarelo ou Lucas? Ah, eu sou o que tu consegue ver no mapa, se mexendo. Ah, então eu vou... Eu não sei a cor do meu boneco. O meu é qual pra ti? Amarelo. O meu, o teu pra mim é amarelo, pra mim. Você é confuso? É, isso é um problema que eu acho que... E adivinha? Menos de 10 segundos de jogo e tem aqui, ó. Ó, deu um parado do Junior. Ah não, mas já... Aonde? Marca de novo. Ah, eu não vou... Não, marca de novo. Calma aí, pô. Tô fazendo... Tá na pena da... Agora já foi. É, sabia, pô, já tinha? Cara, tu tem tique nervoso com aldeões parados. Ih, pô, tá louco? Não, já tinha... É que não deu tempo, cara. Calma. Tadinho dos aldeões aí, tão querendo descansar um pouco. Só quer botar os aldeões pra trabalhar, pô. Eles têm casa, família. Amigos. Amigos. Tem que andar de bike, tá ligado? Nada a ver. Nada a ver o que eu falei, né? Ouro não será problema. Pra ti, não? Tomando um suquinho de laranja aqui. É bom, é bom. Dizem que é bom. Pra dar uma relaxada. Não é maracujá, né? Ondeão, pra pegar madeira. Ou já deu população grande já, cara? Como isso? A população... Tá mandando fazer caça já. Eu não tenho madeira pra fazer casa. Tenho 30 de madeira. É, eu sei, então. Deu parado, antes que tu fale. Que bom que tu sabe, irmão. Agora tenho... Pô, que lindo, Maria. Bem lindo mesmo. Não vai botar um grano nadinho em cima? Tem coisa pra dar uma... Madeira, madeira. Dobre a velocidade de corte de árvores e aldeões. Vamos ver isso aqui. Vamos pegar umas pedrinhas aqui. Campo de mineração. O que que tu faz com os campos de mineração quando a pedra acaba? O ouro, por exemplo, tu destrói? Tipo, porque... Acho que ele consome alguma coisa, não? Não tem nada a ver. Não consigo. Deixa eu ver aqui se tem alguém... Eu acho que não. Bora, parceiro. Bora, Bill. Bora, bora. Como é que tá tua evolução aí? Deixa eu ver. Tem uma casinha aqui já. Vou fazer mais aldeões aqui pra... Criar mais aldeões. Fazendinhas. Já fez o muro, não? Quem mais é muro, rapaz? Fazendo aqui é... Tropas. Já? Caraca, velho. Rápido. Más rápido possível. Tá com medo, é? Você atacou? Tem três inimigos dessa vez. Vai vir três e... Três vezes mais. Putz. Shhh... Vou fazer uma moreta aqui. Eu não sei de onde eles vão vir, então... Vou pegar um ourinho aqui, né? Shhh... Cabana de caça. Shhh... 75 de madeira. Shhh... A meta desse jogo agora é não. Não deixar aldeão dormindo, né? Isso é o objetivo de vida, né? Aham. Hein? Estrói. E aí? Shhh... Lá? E aí? Lá? 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 Tem dois campos de ouro no meu lado aqui. Tá bom. Lá? Opa. Shhh... Achei, bicho. Boa. Boa. Ó, já estão... Construí o meu quartelzinho. Vamos ver onde eu vou colocar os quartéis aqui. Aqui, ó. 75 de madeira. Impressante. Que? Não. Meu boneco, meus guerreiros podem fazer muro. Meus guerreiros podem fazer muro. Muito legal isso. Já fez guerreiro? Tô fazendo, pô. Acabei de ser construído. Boa. Acabei de construir. Do que que ele chegou a era feudal? Ó, como é que eu posso evoluir aqui, cara? Qual é a missão? Deixa eu ver aqui. Ah, tem que clicar na cidade, ó. Acho que eu sei já como faz. Uma pessoa pra pegar pedra. Ó, já tem um soldado, Lucas. Boa. 150 de madeira pra ir pra era... Portão dourado. Já atacado. Tu? Uhum. Mas eles já vão morrer pro minhas torrentes. Sai, tá? E aí do... Show! Agora já sei de onde eles tão vindo, tá ligado? Tô evoluindo agora. Segure pra enjar... Segure pra enjar uma... Fazer uma fortaleza de madeira. Cidade! É, e aí do... não pegou nenhum mapa com o mar né cara a gente tem que gravar um vídeo pra com marca tá ligado fazer tipo a batalha dos mares quero fazer um vídeo para o canal só disso é só no mar tá ligado e por cento atacado caraca que botou o intermediário fácil eu falei para te fazer gesto não fez ainda tem um soldadinho em cima caraca não fez todo ainda pô fez um monte de plantação e não fez torre tá maluco ó não sabia que eles iam vim assim sabe que vão vim tá no fácil não sacaneou né não pô tá tudo no fácil ele lá direito ali ó tá escrito e a fácil já tem uma segunda era já era para ter soldado já mas eu criei soldado aí tu fez muito então manda eles descer pô cadê eles não tô fazendo aqui agora pô é que tem muito aldeão tá ligado aí tu cresceu muitos aldeão e não cresceu defesa nenhuma eu sei tem que parar de fazer isso faz uma torre em cada lado para ver onde que eles vão vir igual eu fiz aqui tá ligado ó agora já é dotado um fudeiro aqui agora um ataque um ataquezinho de nada só porra vem louca eu estou atacando tudo que tá lá do caraca eu acho que eu estou evoluindo eu vou tá ligado é a é a eu já diário o que mas eu aqui eu mas eu Caralho, mais ataque em ti? Manda os aldeões parar de fazer pedra e torre? É, eu não tenho recurso pra fazer torre. Que que falta? Cara, deixa eu ver. Portaleza de madeira. Cara, eu não sei como faz torre aqui com esse tipo de aldeão, tá ligado? Tu tem 150 de madeira? Tenho. Madeira... Ah, eu não posso encher ainda. Ah, eu não posso encher. Ai, meus... Morreu tudo, meus... Meus gado. Eu não consigo fazer mais aldeão. O que que falta? Eles quebraram as tuas casas. Comida. Pior que eu não consigo te transferir em nada ainda, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer o mercado aqui. Não, já... Vai dar, vai dar, vai dar. Tem um aldeão pegando ouro aqui. Vou ter que mandar o aldeão pegar comida aqui. Agora é tipo começar como se fosse o zero aqui. Deixa eu ver, eu tô construindo o mercado aqui o mais rápido que eu posso. Não, fica zero problema. Vamos ver se eu vou conseguir dar a volta por cima. Sessenta de comida. Agora eu acho que eu consigo... Ahn... Não, porque tu tem que fazer mercado. Aham. Não, porque tu tem que fazer mercado. Aham. Não... Não, porra. Que? Peraí. Fiz o negócio errado. Construir estábulo. Não é estábulo. É mercado. Agora sim. O que tu precisa? Eu tenho 30 de comida e 35 de madeira. E de ouro eu tenho bastante. 2 mil e pouco. 2 mil e 400 de ouro se tu precisar. agora sim porra vou fazer aqui o estábulo, valeu agora estão ferrados cara me atacando de novo se quiser ouro eu tenho aqui o que você pode fazer? valeu, por enquanto é de tranquilo achei que não ia conseguir segurar o soldadinho faz mais torre da direção que eles vieram eu não sei fazer torre aqui eu não sei como é que faz torre nesse aqui não tem ainda opção não está aparecendo tem essa torre de homenagem vou ver o que que é batedor cavaleiro novato ginete cento urbano 150 de madeira não sei 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 mas não sei não sei valeu não sei não sei não sei não sei o modelo de patrulha o 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 de novo acho que aprendi a fazer uma torre aqui o 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 óleo fervente instalação de canhão instalação de spring gaio torre de homenagem o 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 torre de managem 800 de pedra o 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 tem hora que demora essas atualizações né cara o 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 não sei o cara que cura não sei qual é o cara que cura acho que não tem ainda tem um aqui que é se podia mandar um pro meu exército aqui eu agradeço aqui ó manda um ataque aqui o 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 sem chance contra eles sem chance pra eles sem chance pra eles o 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 estado o 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 a gente perdeu para a inteligência artificial 2080 que que é isso sociedade capturadas máximo de aldeões tá tá vendo militar economia 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 eu pá tudo comida 68 mil sempre madeira 26 mil sempre pedra 12 mil ouro 81 mil insano caraca máximo de não sei o que máximo de madeira por minuto 945 por minuto eu eu pegava mil madeira por minuto tecnologia tecnologia eu também perdi viu foi falar que ia deixar parada agora eu upei primeiro aí eu upei de novo em primeiro aí no terceiro tu ganha de mim eu esqueci de ir o papo eu fiquei vacilando no primeiro e no terceiro não quarto né no quarto deixa eu ver é no quarto no quarto tu foi o primeiro contagem de pesquisa 83 tu ganhou e pesquisa ali 47 não sei o que que é sociedade pesquisa é tipo tu tá ligado isso aqui deixa eu ver se é teu nome tipo ah o guerreiro ele taca flecha aí tu vai lá e upa a armadura dele e fica mais forte aí tu upa o cajado isso aí que eu falei eu fiz todos linha do tempo linha do tempo caraca inteligência artificial foi bem aldeões aldeões o júnior caraca velho olha quantos aldeões eu fiz mais aldeão eu fiz muito aldeão ali ó no final é não sei porque tu faz tanto aldeão no final porque eu faço centro urbano tá ligado comecei a fazer muito centro urbano tá deixa eu ver eu simplesmente parei de fazer aldeão numa reta ali ó militares ou militares a inteligência artificial verdinha ali ó fez muito cara é eles ficam fazendo ataque toda hora né economia olha o meu tu ficou em linha reta aqui no que economia aham economia tu tá numa linha reta aqui ó é que eu parei de gastar parei de produzir eu melhorei caralho ali a minha economia aumentou lá no final ali na terceira pra quarta era tu explodiu os caralho vou explodir na economia caralho ali deixa eu ver agora aqui total de recursos ó o verdinho aqui ah tu né depois tu deu uma baixada comida comida lá em cima tem que parar de fazer aldeão cara em certo momento do jogo não precisa mais aldeão é porque aí prejudicou um pouco tava com 200 é o máximo né então é isso aí que te quebra tá ligado sim e faz soldado pô faz uma tropa boa tá ligado Ju vou sair aí que eu tenho que lá tomar banho que a Maria quer ir lá no daqui a pouco eu vou aí depois eu vou upar o vídeo lá pro youtube valeu um abraço beleza falou valeu daqui a pouco eu vou aí vou em casa cheguei cheguei um abraço falou beijo parô bom oh Tchau, tchau.